Meu bem, você me dá água na boca Vestindo fantasias, tirando a roupa Molhada de suor, de tanto a gente se beija De tanto imaginar loucuras A gente faz amor por telepatia No chão, no mar, na lua, na melodia Mania de você, de tanto a gente se beija De tanto imaginar loucuras Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Ah-ah-ah-ah-ah Ah-ah-ah-ah Ah-ah-ah-ah Meu bem, você me dá água na boca Vestindo fantasias, tirando a roupa Molhada de suor, de tanto a gente se beija De tanto imaginar loucuras A gente faz amor por telepatia No chão, no mar, na lua, na melodia No chão, no mar, na lua, na melodia Mania de você, de tanto a gente se beija De tanto imaginar loucuras Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Com você Com você Nada melhor Nada melhor Do que não fazer nada 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 melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Ah-ah-ah Ah-ah-ah Ah-ah-ah-ah-ah Rolá, rolar, 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 rolar com você Rolá, rolar, rolar com você Olá, 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 olá com você